Olá e é isso aí pessoal seja todos bem-vindo aqui ao canal foi de FIFA vamos então pegar aí as recompensas aí é da divisão rival tá competição semanal concluída né a gente esse era para ter pegado quinta-feira a gente segurou para essa sexta-feira devido ser a mudança aí de de evento novo né então sempre a gente escolhe a opção dois que ele vem mais pé aí tá vem em dois 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 tá então vai então receber a recompensa da semana e só sejam todos bem-vindo essa que a gente por enquanto tá vamos aí na sexta divisão né provavelmente mudou aí a temporada a gente vai estar despencando eu acho que se eu não me engano duas ou três aí tá eu vou pegar então os prêmio aqui segunda temporada tá temos também pacote ouro prêmio Jumbo né um pacote elétrico também que é do fim da temporada tá então é isso mesmo temporada 3 né do rival a gente a gente despencou aí cai dois tá a gente tava na sexta e aí quando muda a temporada você regrede é volta para trazer duas aí tá de diferença então é isso vamos então pegar os prêmios aqui tá gente as premiação eu e peguei para ser aberto né vamos ver se tem alguma coisa legal né pessoal seja bem-vindo aqui deixa deixa o like para fortalecer canal vamos começar então aqui se jogadores 82 ou mais né de operar vão ver a telinha vem meia aí veio o zielinski né 83 de overall e guardar a caixinha dele a gente não tínhamos aqui a caixinha do zielinski aqui vamos para o próximo aí 82 ou mais vamos lá e aí será que tem alguma coisa do evento aí a telinha mais uma telinha brasileiro volante veio o Fernando aí 83 aí de overall e guardar a caixinha do Fernando também vai servir para outros DME tá gente e vamos para o próximo aí temos aqui ainda tá vindo esse coisa da copa ainda e vamos pegar aqui esse que tem oito né oito raros aí e faz uma telinha não é andador ver o zagueiro Araújo né Ué só 83 e aí e agora a divisão um rival e tem garantido aí 83 aí né e continua vindo esses coisa que da copa ainda então tanto faz esse aqui ó e eu com de né vamos pegar a caixinha do com de aí o menos serve para alguma coisa né talvez fazer algum objetivo o seguinte vai vender vamos ver se consegue vamos ver se não e também não a gente descarta tudo devido não ter como utilizá-los né então vamos aí para o próximo próximo pack vamos ver se tem alguma coisa legal não é isso não é um com o que tem né vamos lá e capricha aí um do evento pelo amor de Deus tem nada do evento e esses eventos é muito nefado gente dificilmente vem alguma coisa útil é o presente consegue trocar algum aqui nenhum, vamos ter que descartar tudo, vamos ver se está a copa aqui, se vem alguma coisa interessante, para o Mário só da copa, é o que já terminou o evento e continua vindo ainda essas cartas, misericórdia, vamos lá e vamos lá viu, vamos abrir então esse pacote eletro aqui né, vamos ver se tem alguma coisa, nem telinha foi, meu deus, vamos aqui então mais um aqui, trocar mais um pacote, vamos ver aqui, não sei se a gente consegue vender, se a gente descarta né, vamos ver aqui, se tem mais alguma coisa aqui que seja útil, vou escolher isso aqui, vamos ver esse próximo, lembrando que as cartinhas da copa você só consegue utilizá-las para fazer objetivos tá, não consegue usá-las em DME tá gente, não consegue vender também tá, é mais para aqueles tokens de troca né, para quem não tem, aqui eu já consegui quase todos também então, mais uma telinha, é garantia hoje 83 aqui em divisão viu, parece que tá travado no 83, não sai mais, é a bola aqui do raio, faz aqui o tá, faz também, uma pena que não dá para usar para DME né, pelo menos isso, se der essas repetidas seria bom né, vamos lá então, agora mais um pacote ouro prêmio Jumbo, 26, 9 raros, só libertador e provavelmente repetida ainda hein, é, vamos descartar isso aqui, vamos aí para o próximo, vou escolher esse, isso aqui também tanto faz, esse repetido né, é pessoal, esse aí então foi a premiação do divisão da raiva né, o que aqui não tem nada de útil né, apenas 83, é isso que aí nos dá viu, provavelmente mais um 83, de novo, olha esse, travou no 83, misericórdia aí, você joga a partida, se esforça para quê? para nada, e olha o tanto de jogador repetido que vem, Dani Alves né, opa, outro repetido ali também, e aqui tanto faz né, e é isso pessoal, essa foi a recompensa aí do divisão rival tá, pessoal muito obrigado, deixa o like para fortalecer o canal, e até o próximo vídeo, tamo juntos. horas, nós. E aí,